Que a Câmara é a casa do povo todo mundo sabe, mas na noite desta quarta-feira a casa andou abandonada. Na primeira audiência pública para discutir o orçamento para 2012, estavam presentes os vereadores do Ivalino Gôngora, Ari Cardoso, Tânia Rolim e Mauri Palos. Com exceção deles, somente a imprensa estava presente. Ouvi a população, ouvi as entidades, ouvi aqueles que hoje recebem alguma subvenção da Prefeitura, alguns bairros que necessitam hoje de obras e não estão incluídos no orçamento, esse é um momento bom de você estar aqui, está questionando, reivindicando e pedindo que acrescentem no orçamento, e as próprias entidades. Temos que estudar o orçamento, por quê? Porque dali vai mostrar e dar uma carta para o executivo trabalhar, para fazer o melhor para o nosso município. Sem a presença do público, o presidente da Câmara explicou sobre a votação do orçamento. Além dos investimentos, para o próximo ano, a audiência discute a modificação do perímetro urbano. A última lei deste tipo data de 1990. Até esta quinta-feira, a população pode ajudar os vereadores a votar o orçamento de R$ 83 milhões para o ano que vem. Educação, saúde, habitação, transporte, cultura e esportes. Todas essas áreas devem ter o orçamento votado definitivamente na próxima segunda-feira. Para o ano que vem, a educação deve receber a maior quantidade de verba, R$ 22.553.000. A saúde terá mais de R$ 14 milhões para o ano de 2012. Com o urbanismo, a prefeitura pretende investir R$ 13.500.000. A administração pública deve receber R$ 10 milhões. A Câmara Municipal também está dentro do orçamento e poderá receber R$ 2.424.000. A discussão do orçamento também prevê as subvenções para as entidades públicas. Um montante no valor de R$ 1.500.000. A gente vem aqui para escutar as entidades, ouvir as reivindicações, para que os vereadores possam fazer emenda no orçamento, para poder remanejar e dar um valor melhor para que a entidade possa trabalhar. Agora, se a própria entidade não vier em busca dos interesses deles, que é para ajudar a população, fica difícil para nós vereadores. E nós vereadores estamos cobrados, mas também eles têm que fazer a parte deles. Então é importante, tanto a população como a entidade, fazer presente na Câmara Municipal para ver o que está sendo discutido no orçamento, qual será a melhoria que tem para o próximo 2012 para a nossa saúde, para a nossa educação, infraestrutura na cidade, urbanização. Então isso é muito importante. Obrigado. 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 Obrigado.